O Moarama e a região metropolitana é considerada o segundo maior polo moveleiro do Estado. Para fortalecer a economia e tornar o setor sustentável, o Instituto Federal do Paraná e FPR Campos aqui do município iniciou o grupo de estudos de desenvolvimento sustentável da região metropolitana de Moarama, o GEDES, reunindo produtores, empresários do setor, profissionais ligados a esta área para que juntos percebam a necessidade dos produtores e reestruturem o setor moveleiro da região. Nós temos aqui duas cadeias produtivas, uma cadeia que já é consolidada, mas nós queremos que ela cresça mais ainda, que é o setor moveleiro. E uma outra cadeia que ainda está esparça, ela está pulverizada, que é a cadeia de produção de madeira. Nós queremos que esses dois segmentos conversem, orientados pela Prefeitura Municipal de Moarama, pelas universidades, pelo Instituto Federal, pelo EMATER, para que se organize a produção de madeira e ela consiga abastecer o setor moveleiro. Quando essas duas cadeias começarem a conversar, hoje os recursos que são mandados para fora da região para comprar madeira vão ficar aqui. O intuito ainda é gerar empregos e novas indústrias. É movimentar o setor com a intenção de fazer os produtores aproveitarem 100% da madeira e não acontecer desperdícios. O grupo ainda irá visitar todas as propriedades e indústrias que trabalham com esta matéria-prima. E serão aplicados questionários para realizar o levantamento de todas as informações. Por isso que estão envolvidas as universidades e o Instituto Federal, para ter esse olhar acadêmico e a longo prazo. Então nós pretendemos que os dois setores tenham perspectivas a médio e longo prazo. Para que quando nós gerarmos essa economia, ela seja uma economia sustentável. Os empresários possam preparar as suas vidas e até mesmo depois a transição para os herdeiros dessas empresas, baseados nesse projeto que nós estamos querendo desenvolver aqui. O Instituto Federal do Paraná fornece suporte para esta ação, como profissionais da área e alunos que fazem parte deste projeto. O Instituto Federal desenvolve vários campos de atuação. São vários cursos que nós temos aqui, mas nós também temos uma possibilidade de pesquisa e extensão. Então justamente nesse momento o grupo de estudos desenvolvido aqui, o JETS, ele vai fazer uma associação entre a pesquisa e o desenvolvimento prático, na cadeia produtiva, tanto moveleira quanto na produção da madeira. Então assim, além de todo um contexto social que é trabalhado. Hoje essa reunião então significa o que para o Instituto Federal? Significa um momento de abertura da sociedade, em que nós temos representantes do município, nós temos representantes da indústria, nós temos representantes da EMATER, enfim, de vários segmentos sociais que vai poder ajudar a sociedade então a aumentar a produção, a produção, mas não de maneira desregrada, pensando em todo o seu aspecto, desenvolvimento da região metropolitana, o desenvolvimento da produção e do trabalho, mas sempre equalizando a justiça social e também desenvolvendo pesquisas para que sejam otimizados os processos da cadeia produtiva. Obrigado.